Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, só que dessa vez eu estou trazendo outro jogo diferente, chamado Star Despawned, isso mesmo! Vocês podem ver ali que tem um stick, e esse stick será a minha próxima vítima! Galerinha, eu menino gato vou virar ele, minha própria vítima, porque eu vou entrar em umas coisas radicals que vocês não estão ligados, vocês não estão preparados, então já deixa muito like e também se inscreva no canal, tá bom? Chegou a hora de mostrar as minhas verdades, eu já vou dar play aqui, tá bom? Vou escolher quem eu serei, serei este mesmo, eu acho que tá perfeito, mas tá, deixa eu começar nesse topo da vida! O que é isso? Gente! É uma caixa de sal, que coisa louca! Socorro, Senhor Deus de misericórdia! Mas já aqui, pelo menos eu tô quebrando bastante osso, né? Porque aqui é uma caixa de sal que não para de mexer! Dá só uma olhada em mim, mexe, mexe, mexe com as mãos, lararara, mexe, 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 mexe com os pés, olha a quantidade de ossos que eu quebrei! É muuuuito, cara! Meu Deus, eu acho que eu bati recorde dos recordes aqui! Dá licença, eu sou muito bom nesse game! Sou maravilhoso sim, bati recordes, porque se a gente estiver aqui, é pra bater recordes, né gente? Gente! Mas tá, já tirei uma foto minha aqui, pra guardar, pra depois! E agora, eu vou voltar para o level, eu quero mudar! Eu sou desses, gosto de mudar! O próximo mapa que eu vou, eu acho que é... Esse daqui de construção! Me chamou a atenção! Cara, é uma construção, né? Eu tô aqui em cima da construção, pleníssimo! E de repente, tipo, eu caí! Ah, meu Deus do céu! A defesa da vida de um stick! Tá muito complicado! Ó, mas eu não quebrei tantos ossos como antes! Poxa! Foi bastante assim, gente! Veio até confete! Tava vindo confete pra mim agora! Mas eu acho que pode ser melhor! Calma, vamos lá! É só a gente se posicionando! Tentando andar de um lado, de outro! Esses passarinhos podiam me ajudar! Ó, aqui já deu uma recorde! Uau! Eu sou muito bom, muito bom, muito bom, muito bom! Eu vou escolher agora, outro mapa! Porque assim, como vocês já perceberam, a gente tá treinando todos os levels possíveis! Eu sou um stick aventureiro! Agora eu vou nesse do barco! Tô aqui no barco, na ponta dele! E tudo pode acontecer! Ai, estou aqui! Fazendo a cena do Titanic! Daqui de repente... Pô! Ai, escorreguei, galerinha! Meu senhor, eu escorreguei! E agora, o que será de mim? Ai, ai, ai! Bati ali! Opa, bati aqui também! Aê, assim que a gente gosta! Aqui em cima! Vai, me levanta! Flum! Aê, me jogou! Gente de Deus! Que da hora! Nossa, agora quebrei demais! Certeza, quebrei muito, 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 muito! Cara, eu tô quase sem parte do meu corpo! Nossa, quebrei muito, galera! Muito, 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 muito! Eu vou tentar mais uma vez, pra ver se eu consigo quebrar mais do que isso! Embora, eu ache muito difícil, porque assim, né? Vocês já notaram! Eu posso escolher também, o jeito que eu vou me empurrar! Bem no bumbum! Vamos lá! Pluk! Nossa, agora vai! Agora eu empurrei bem no bumbum, ó! Ráam! Gente de Deus! Ai, não, mas eu tinha que ficar ali naquela parte! Pô, essa cara! Essa cara ajuda, né? É, não foi mais do que antes, mas eu tentei! Então vamos para o nosso próximo level, que é esse! Esse é o próximo level! Caraca, ele tem um macaquinho, que fofo! Mas eu vou empurrar bem nas costas, que eu acho que é o melhor! Calma, gente! Vamos lá! Pum! Nossa! Será que eu fui esmagado? Será que estão sendo esmagados por esses troncos de madeira? Acho que sim! Penso que sim! Boa! Vamos bem, vamos bem! Mas eu acho que dá pra ir muito melhor, quer ver? Vamos lá! Ai, vamos esperar o tronco! Ai, eu queria que o tronco me empurrasse, mas ele não empurra, cara! Ó, agora ele tá empurrando! Vai, tronco! Aê, agora tá indo mais! Deixa eu cair! Torcendo pra que eu caia! Vai! Eu não consigo cair, cara! Eu só queria cair lá embaixo! Tá! Perfeito! Tentei! Este mapa é mais parado, né? A gente notou! Bem mais paradoso! Então não tem como conseguir muitos, muitos pontos, né? Ah, tá! O outro que eu vou é esse daqui! Eu tô seguindo uma ordem, vocês estão vendo, né? Uma ordem, assim, não tem sentido! Isso aqui é da escada, vamos lá! Ai, me soquei na escada, cara! Meu senhor amado! Eita, que escada louca! A escada tem que dar uma movimentada a mais, né? Boa! Agora sim! Agora eu tô caindo em grande estilo! É assim que a gente gosta! Boa, galera! Quebrei bastante osso pra uma escada mechuruca dessa! Eu acho que eu fui super bem! Eu arrajei demais! Vocês podem estar colocando nos comentários qual mapa que vocês gostaram mais! Caramba, esse aqui parece ser muito louco, né? Vamos ver o que vai acontecer! Eu tô parecendo um hamster! Um hamster em uma roda! Ah! Que dó que eu caí! Bom, fiz bastante pontes! Mas eu acho que dá pra fazer um pouquinho mais! Vamos lá! Eu confio no meu potencial! Eu tenho que só me manter aqui! O importante é se manter nessa roda, que é o mais difícil! O mais difícil é se manter nela! É a verdadeira missão da vida! É! Não deu, galerinha! Não deu! Geralmente a gente sempre consegue mais pontos na primeira vez! Eu já anotei isso! Cara, esse me chamou muita atenção porque é gigante! Eu vou me jogar daqui! Vamos lá! Ah! Recknight! And I wish! Bah, bah, bah! We kind of... Oh, no, no! Isso aqui é água ou é chão normal? Acho que é chão normal! Que doido! Eu meio que atravessei os blocos, cara! Uma salva de palmas pra mim porque... Eles que lutem! É tudo estratégia que eu vou pensando, entendeu? Esse topo do Everest parece legal! Acho que eu vou de topo de Everest! Run, run! Vamos lá! Põe! Lixe! Não, mas também já fiquei preso na árvore, né, cara? Aí não dá, né, meu amigo? Bro! Acho que aqui dá mais força pra ele e ele não fica preso na árvore! Boa! Aí sim! Era isso que a gente realmente precisava! Nossa, bati minha cabeça e... Pum! Lembrando que aqui vai aparecendo também os osso que tu vai quebrando, né? Ó, eu tive uma... Uma longa distância! Isso foi interessante! Foi muito interessante! Mas vamos agora para mais um mapa! Eu não sei qual que eu escolho! São tantos mapas legais! Acho que eu vou nesse, bem aleatório! Tô aqui na torre! Uou! Nossa! Bati minhas costas com tudo! Mas também já fiquei preso! Vai, lombriga louca! Desce! Tu tá descendo! Não, eu tava descendo, cara! Por favor! Deixa eu me jogar de lado, assim! Bati na perna e já funcionou! Veio que funcionou, porque eu vou cair mais, ó! Brum! Boa, garoto! Cheguei até aqui embaixo! Eu arrasei! De, i, 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 mais, as! Next! Acho que eu vou nessa escada que parece maior! Só que eu gostei de bater na perna, gente! Parece que a gente cai de um jeito mais desastroso! E vai quebrando mais ossos! Talvez esteja enganado! Talvez esteja! Mas não sei! E parece uma boa possibilidade! Tá! Já paramos por aqui, né? Aí paramos! Aí paramos! Foi só falar... Ai, ai! O outro que nós vamos é este! Que parece um slime gigante! Parece um mapa de slime, não parece, gente? Não tô ficando louco, né? Realmente parece! Ó, aqui já não deu muito certo! Tem que bater na perna de novo! Pô, mas tu não tá caindo, né, meu filho? Tão empurrando as tuas costas! Porque, olha... Quando tu quer ficar parado, não tem quem te levante, né? Do chão! Achei pouco! Não vou mentir! Este mapa também não tá colaborando! Colaborou com a gente! Não ajudou! Então eu vou ignorado! Eu não sei em qual que eu vou também! Nossa, tem muita coisa bacana, galera! Eu vou nesse! Parece muito legal! Não sei o que que é, mas beleza! Uh! Me joguei! Bro! Estou caindo da escada, cara! Nossa! O que isso aqui é? Entendi! Entendi, gente! Foi bom até, mas eu queria derrubar aquele negócio ali! Ai, tu cai! Parece uma batata louca! Mas não dá certo, né, meu filho? Vou nesse outro, que é mais radical! Vocês viram que eu adoro mudar, né? Pois é, adoro mesmo! Ai, gente! Nossa! Esse parece mais bacana! Tem mais coisa pra bater também, né? Tô gostando! Nossa! Demais esse! Muito bom! Porque tem bastante queda e eu consegui cair de um jeito bem legal! Estou batendo em tudo! Nossa, agora vai com tudo! Aê! Finalizamos com chave de ouro! Mas, pessoal! Esse vídeo vai ficando por aqui! Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e coloque aqui nos comentários a hashtag estigma, tá bom? Um beijo no coração de cada um e obrigado por ter assistido o vídeo até aqui! Foi! Querem mais jogos diferentes? É só colocar nos comentários! Uau!